Se tu vieses ver-me, by Flor Bela Espanca, read in Portuguese for LibriVox.org, by Rosângela Cardoso, Ceará, Brasil. Se tu vieses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando à noite, de manso, se avizinha e me prendesse toda nos teus braços. Quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu vieses, quando linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo e é de seda vermelha e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. End of poem. This recording is in the public domain.